A câmera de segurança mostra quando o portão se abre e o carro começa a sair, mas é bloqueado. O primeiro bandido já aborda a vítima ao volante, o segundo puxa o carro pra trás e também parte pro ataque. O carro da vítima volta pra dentro e o portão se fecha. Segundos depois, o terceiro bandido chega. A namorada do dono da casa se assustou e deu um grito quando viu a arma. Esta vizinha ouviu. O marido dela foi até a janela e flagrou a quadrilha invadindo a casa. Eu fiquei tão insegura que eu não sabia se eu chamava a polícia, se eu chorava, porque eu tinha medo de chamar a polícia e acontecer alguma coisa com eles dentro da casa, porque a gente escuta tantas coisas, mas ao mesmo tempo sabia que era o certo fazer. É uma sensação que eu não desejo pra ninguém. Na hora que o portão da casa se abriu, os criminosos chegaram. Eles pararam o carro na frente da garagem e invadiram. O dono da casa e a namorada estavam saindo naquele momento em dois carros. O primeiro carro já aparecia aqui na parte de fora da casa e o outro estava aqui no meio da subida. Eles entraram armados, inicialmente eram dois. Renderam o casal. Depois, na sequência, chegou um terceiro criminoso. Eles pegaram tudo que tinha aqui, celulares, dinheiro, tudo que havia de valor, mas resolveram continuar esse assalto e partiram pra invadir a casa. Chegaram a ameaçar a família. Ele começou a perguntar se tinha alguém em casa. Aí eu falando que não tinha, ele falava se tivesse, ele ia me matar da mesma forma. Primeiro ia dar um tiro nela, depois ia dar um tiro em mim. O casal foi levado pelas escadas pra dentro do sobrado, que fica em Santo André, no ABC Paulista. Eles ficaram o tempo todo sob a mira da arma e sofrendo ameaças. Usavam a moça pra aterrorizar o rapaz. Toda hora eu pensei em ficar olhando pra ela pra ver o que eles iam fazer, o que eles iam pensar em fazer com ela, porque não ia deixar, né? Ia ter que fazer alguma coisa. De repente, a campanha tocou. Era a polícia. Com a polícia na porta da casa, os bandidos entraram em desespero. Foi o momento mais tenso da Atena, principalmente pros reféns, que foram trazidos aqui pro fundo da casa. Um dos bandidos conseguiu pular nesse telhado e passou por cima do muro. O outro, no entanto, que tava armado, acabou caindo aqui na parte de trás da casa. Desse ponto aqui, a gente percebe que pular o muro seria um grande desafio. Além de ser muito alto, tem cerca e também a cerca elétrica. Eles, então, esse bandido que tava armado e o outro, tentaram entrar nesse local aqui. Mas daí não tinha pra onde fugir. A polícia, então, cercou toda essa área com receio de haver uma troca de tiros. Mas, na realidade, esses criminosos tinham uma arma de brinquedo. O bandido que conseguiu pular o muro andou-se equilibrando pelas casas vizinhas, mas foi perseguido pelos policiais e também acabou preso. O terror vivido por esse casal jamais vai ser esquecido. Ele é programador, tem 24 anos, mora aqui há uma década e nunca tinha sido assaltado. A namorada é estudante de engenharia, tem 21 anos e jamais imaginou ter uma arma apontada pra cabeça. Entra em pânico, né? Porque você vê a arma na sua cabeça, você acha que você vai morrer, né? Então, tudo que eles falam pra você fazer, você faz. Dá o carro, abre a casa, dá tudo que eles querem, né? Você ficar refém da situação, não tem o que fazer. O casal tentou manter a calma, mas os ladrões estavam nervosos e, aparentemente, sob o efeito de drogas. Foi tudo muito rápido, Datena. Cinco minutos, desde a invasão dos bandidos até a chegada da polícia. Mas foram cinco minutos intermináveis, de terror mesmo, pra esse casal que ficou sob a mira das armas desses bandidos. O rapaz foi obrigado a retirar essa televisão aqui, desconectar. Essa TV foi levada pra baixo, mas durante todo o trabalho ele tinha uma arma na cabeça. Depois ele e a namorada foram levados pra parte de cima da casa, onde ficam os quartos. Lá os bandidos reviraram tudo, jogaram tudo, em busca de qualquer coisa que tivesse valor. Em determinado momento, eles vieram até essa porta aqui no meio do caminho. Tiveram dificuldade pra abrir aqui e acreditavam que fosse um cofre. Na realidade, é só um banheiro. Mas a cada detalhe, mais nervosos os criminosos ficavam e mais tensão pra quem tava sob a mira das armas. Aí a hora que a campanha tocou, eu já imaginava que era a polícia, porque os vizinhos conseguem ouvir o que a gente fala. Eu falei, deve ser a polícia. Aí na hora eu entrei em desespero, porque ele já tinha falado que se aparecesse alguém, ele ia dar um tiro na gente. A polícia chegou rápido e prendeu os três criminosos em flagrante. Igor Lourenço, Luan de Andrade e José Roberto Cunha fazem parte de uma quadrilha que vem aterrorizando Santo André no ABC Paulista. O delegado Jorge Zamauri Lopes diz que é um bando experiente. Eles tinham uma desenvoltura grande com o simulacro de arma que possuíam com eles. Eles tinham uma maneira agressiva, uma maneira violenta de agir, embora nenhuma das vítimas tenham se machucado, mas eles eram violentos. Portanto, dá essa impressão de que eles estão acostumados com o crime. O delegado espera que mais pessoas procurem a polícia ao ver estas fotos, principalmente pelo terror que o bando causa nas vítimas. O que é que eles estão acostumados com o crime.